Fala galera do AV Notícia, quanto tempo não fazemos vídeos de notícia aqui, mas vou trazer pra vocês aí uma notícia que saiu sobre o possível adiamento aí do NASCAR 23, lembrando que a gente teve o NASCAR Ignition 21, e ficou por ali, ficou adivinho, uma DLC do NASCAR 22 sendo cobrada, e devido a um fracasso do NASCAR Ignition 21, trouxeram a atualização, trouxeram a DLC 2022, mas sem custo nenhum, pra ver se dava uma agradada no pessoal. O pessoal da Motorsport Game não conseguiu emplacar muito bem, fazer muito sucesso aí com os pilotos virtuais, mas eles tem muitas franquias adquiridas, e eu vou trazer a notícia pra vocês aqui, vou pôr ela na leitura, e eu volto depois para dar o meu pitaco pra vocês. Bom, segundo o mesmo analista, o mesmo vazador aí de notícias do ano passado, que informou que a DLC de 2022 do NASCAR Ignition seria paga, e posteriormente ele informou que essa DLC viria gratuitamente, né, devido ao fracasso, né, ou a falta de sucesso aí do game, eles resolveram dar essa DLC de 2022, que seria a temporada de 2022, com novos carros, com novas pistas, gratuitamente. Esse mesmo vazador trouxe aí a notícia de hoje, falando que possivelmente será cancelado, né, o NASCAR 23, já que o jogo teria previsão de ser lançado em junho ou julho, e estamos em janeiro, e o jogo ainda está em fase de projeto, ou seja, tá bem na base, não tá desenvolvido o suficiente para ser lançado. Ele disse que caso ainda seja lançado esse jogo, ele será lançado na base do KartCraft, aquele jogo de kart que a gente tem na Steam, só foi lançado na Steam até o momento, né, ele saiu do acesso antecipado, e é um game muito bom, inclusive a Motorsport Game adquiriu ele, foi, eu acho que a última aquisição que ela fez, então, caso o NASCAR 23 chegue, seria na base do KartCraft, ou seja, na base de jogo, na Real Engine, com a física do KartCraft ali, lógico que é adaptada, sim, claro, né, mas ainda, se a gente for analisar, e segundo o que ele está passando na notícia para a gente, é bem apressado, bem em cima da hora, e é mais um risco de um novo fracasso. Eu acho a ideia muito boa, eu acho as aquisições da Motorsport Game muito relevante para o cenário, eu acho que dá uma acelerada, dá uma movimentada no cenário, porém, precisa ter a base do jogo, a base bem feita, para aí sim, ela simplesmente mudar as categorias e relançar como um novo jogo, né, não dá para ficar lançando as coisas pela metade, que eu acho que aí o pessoal não vai curtir. Ou seja, galera, como vocês viram, hein, não tem boas perspectivas aí para o jogo da NASCAR, aí da Motorsport Games. Infelizmente, no meu ponto de vista, eles estão com muitos títulos, cronogramas para serem lançados, né, lógico que a NASCAR está cobrando aí, exigindo, né, que saiam novos títulos, até porque isso é importante para a marca NASCAR. Outra questão é a indicar a WEC que eles também adquiriram, entre outras categorias que eu não lembro de cabeça agora, mas que eles também fizeram contratos. Então, existe uma pressão de data de lançamento. E a questão é o seguinte, eu acho que eles enfiaram os pés pelas mãos, né, adquiriram o R-Factor 2, Cartcraft, entre outros títulos, né, porém, eles não tinham uma base sólida de jogo para poder lançar todos esses títulos. Se já existisse uma base sólida, ou seja, o NASCAR Ignition já tivesse bom, redondinho, era só, no caso, eles mudarem as pistas, né, as que teriam que ser acrescentadas, e trocar o modelo de carro e vender, né. Era um projeto de sucesso, porém, não deu certo o NASCAR Ignition. E aí, eles meio que ficaram de mãos atadas, e agora? A gente vai deixar isso aqui mais simulador ou não? Vamos corrigir os bugs ou não? Vamos lançar um novo jogo? Vamos relançar? Se a gente relançar a crítica, vai bater de novo? E aí, eu achei bem coerente, pelo menos, não lançar uma DLC, apenas dar ela gratuitamente, aí, deixar vendendo o NASCAR 21 com a nova DLC, né, e eu achei que nesse tempo, eles iriam, nesse prazo de dois anos, dois anos e meio, vamos pôr até o meio desse ano de 2023, eles iriam, né, trabalhar em uma construção sólida, poderia ser até do NASCAR Ignition, mas trabalhar pra corrigir os bugs, pra que os volantes funcionem perfeitamente, pra que as animações funcionem, e pra aí sim, só trocar ali os carros e as pistas, né, mudar uma animação ou outra ali, e segue a vida, e vai evoluindo a cada ano, pra aí, lógico, daqui quatro, cinco anos, tenha uma maturidade de jogo muito bacana. Mas, pelo jeito, ficaram aí de braços cruzados, esperando, né, algum milagre acontecer, sendo que os prazos aí, de contratos com o NASCAR, com o INDI, com o EC, estão batendo a porta aí, e eles estão perdidos, né. Inclusive, aí, a gente percebeu no último domingo, não foi muito bem sucedido o Factor 2, com a corrida de 24 horas de Le Mans. isso que eles reescreveram, refizeram, refizeram, o Factor 2, eu acho que desde quando foi feito o lançamento dele, e até hoje, o carro não, o jogo não tá, não tá pronto o suficiente. Bom, eu vou ficando por aqui, deixo o comentário de vocês, se vocês gostaram, o que vocês acham, daria uma próxima chance aí, vocês dariam outra chance, para esse novo INDI da Motorsport Games, do jogo da WEC, que promete aí, o Super Hiper Cars novo, que vão chegar em 2023 na vida real, possivelmente, lançar o game em 2024, deixa aqui no comentário, o que vocês acham, e o que você acha que deveria ser a base, do desenvolvimento do jogo, para depois ali, sair os frutos, né, das franquias adquiridas. Falou galera, eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever, compartilhar, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.